Na sua procura de encontrar novas áreas de formação no âmbito do Direito Administrativo, o Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas vai organizar dois workshops sobre bens públicos. Um sobre o domínio público da administração e outro sobre o domínio privado da administração. No workshop sobre o domínio público serão abordadas diversas matérias. Entre elas, a matéria da constituição e composição do domínio público, a sua utilização pela administração e pelos particulares, bem como as formas de proteção do domínio público. O workshop é dirigido, sobretudo, a pessoas que trabalham na área do Direito Administrativo, quer sejam técnicos da administração ligados à área do património, quer advogados especialistas em Direito Administrativo. O workshop funcionará num modelo teórico-prático, com exposição de matérias pelos formadores e também com análise de casos concretos de jurisprudência e de legislação. O workshop sobre o domínio privado da administração é uma das inovações do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas para o próximo ano de ano elétrico. O objetivo é abordar matérias de varia índole, relacionadas, obviamente, com o domínio privado da administração, o seu estatuto jurídico e os bens potencialmente integráveis no domínio privado, a diferenciação entre o domínio privado disponível e indisponível, bem como as regras jurídicas aplicáveis à sua aquisição, gestão e alienação. Haverá uma especial preocupação com a abordagem de casos judiciais, bem como do estudo aprofundado de regimes jurídicos aplicáveis nesta matéria. Este é um workshop especialmente vocacionado para aqueles que lidam com a dominalidade privada, advogados, juristas, bem como técnicos das mais variadas entidades públicas, institutos públicos, municípios públicos ou o próprio Estado. Também serão bem-vindos os recém-licenciados e pós-graduandos que tenham especial interesse pela matéria do direito administrativo dos bens.